Olá, estamos aqui para a nossa primeira aula de Química. Você sabe que a Química é essa ciência que busca compreender os mistérios da matéria. Então, ao longo do nosso curso, nós vamos tentar desvendar os mistérios da organização da matéria. Feito isso, a gente vai conseguir manipular a matéria. Essa nossa primeira aula é extremamente importante. Ela envolve conceitos muito importantes, portanto, fique atento e tente assimilar bem esses conceitos. Então, você está caminhando por aí e observando a matéria que te cerca. Essa matéria pode ser classificada de duas formas. Então, vamos observar a tela. Então, nós podemos classificar a matéria de substância pura ou uma mistura. Então, passeando por aí, você pode encontrar ou substâncias puras ou misturas. Antes de falar, definir melhor essas coisas aí, nós vamos pensar o seguinte. Um exemplo meio banal, mas que nos ajuda muito. Um pai, emocionado, lá com seu filhinho pequeno, compra peças de montar, daqueles baldões com 5 mil peças, organiza, monta lá um aviãozinho e dá para o seu filho esse avião. Essa criança, intuitivamente, começa a quebrar tudo aquilo. Será que a criança tem um espírito ruim dentro dela? Claro que não. Ela está curiosa como aquilo funciona. Ela desmonta aquilo e, ao longo do tempo, ela vai aprendendo o mecanismo daquilo e vai montando pecinhas, outros aviões, casinhas. Os químicos têm essa mesma curiosidade com relação à matéria. Então, eles pegam essa matéria e, como a criança, vão desmontando essa matéria. A criança sobrou com as pecinhas na mão. Os químicos sobraram nas suas mãos com os átomos. Então, os átomos são essas unidades que formam a matéria, formam esse todo. Então, a química estuda a matéria. Essa matéria é formada por átomos. As pecinhas existem vários tipos. Assim como o átomo tem vários tipos de átomos. Carbono, hidrogênio, cálcio. Então, esses vários tipos de átomos são os vários elementos. Vamos observar a tela. Então, um elemento, como exemplo, o hidrogênio, ele é um tipo de átomo. Estamos representando por uma bolinha com uma determinada cor. Na linguagem da química, para os químicos se comunicarem, para representar esse hidrogênio, esse elemento, nós vamos usar o símbolo. No caso do hidrogênio, uma única letra, maiúscula, e alguns outros elementos, nós vamos precisar de duas letras, sendo que a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, um elemento, um tipo de átomo, retratado por um símbolo. Esses átomos estão na natureza, não sozinhos e isolados. Eles se unem para formar as moléculas. Então, os átomos, se unindo, através das ligações, formam grupinhos de átomos, que são moléculas ou aglomerados iônicos. Os vários tipos de moléculas, então, que nem a criança montou um aviãozinho, uma casinha, os químicos montaram H2O, CO2. Esses vários tipos de moléculas são as várias substâncias puras que a gente conhece por aí. Então, átomos se unem, formam moléculas. Moléculas diferentes são as substâncias. Vamos olhar a tela. Uma substância pura, então, é um tipo de molécula ou um aglomerado iônico. E na nossa linguagem, nós vamos representá-la por uma fórmula. Então, lembrando, símbolo representa o elemento. A fórmula representa a substância. É possível classificar essas substâncias, dependendo dos elementos que estão formando a molécula. Então, nós podemos classificar a substância de duas maneiras. Substância simples ou substância composta. Então, numa substância simples, você está observando aí a molécula, o desenho dela, você tem dois átomos iguais unidos, formando o gás hidrogênio, a molécula de gás hidrogênio, que é o H2. Então, a fórmula H2 está retratando esta molécula. Então, a fórmula tem dois aspectos, qualidade e quantidade. A letra H representa o elemento hidrogênio. E o índice 2 representa a quantidade de átomos nesta molécula. Então, são dois átomos de hidrogênio para formar a molécula do gás hidrogênio. Substância composta. Você vê que tem cores diferentes e, na fórmula, símbolos diferentes. Então, uma substância composta é formada por mais de um elemento. No nosso exemplo, a água. Então, o H representa o hidrogênio, o O, o oxigênio. E o índice 2 representam dois átomos de hidrogênio. E no oxigênio, você fala, não tem nada. Não ter nada implica em ter um único átomo de oxigênio. Nós vamos ver agora um exemplo um pouco mais complexo, umas moléculas mais interessantes. Então, como você observa, temos aí o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Então, quantos elementos existem aí? Na, sódio. O H, o hidrogênio. C, o carbono. O O, oxigênio. Então, nós temos quatro elementos. Para eu saber o número de átomos que existem nesta fórmula, eu vou contar os índices. Então, são três de oxigênio, um de carbono, um de hidrogênio, um de sódio. Totalizando três átomos. Portanto, temos aí representado uma substância composta. No outro exemplo, o O3, o ozônio. Só tem um único símbolo, que é o O. Então, eu tenho apenas um elemento. Esse índice 3 indica três átomos de oxigênio. Como temos só um elemento, uma substância simples. Então, vamos organizar essa coisa toda. Então, nós vimos que a química estuda a matéria. Essa matéria é formada por átomos. Esses átomos se unem, formam as moléculas. Essas moléculas representam as substâncias. Partindo daqui, as coisas que nos cercam na natureza, a maioria dessas coisas que nos cercam são misturas. O que vem a ser uma mistura? A palavra meio que, parece que intui, né? Mistura, reunião, vamos agrupar coisas. E é realmente isso. É a reunião de mais de uma substância. Mas tem um detalhe muito importante, que é a reunião de substâncias sem que haja uma reação química. O ar atmosférico, por exemplo, que te cerca. Este ar é uma mistura de vários gases. Nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico. Então, mistura, reunião de várias substâncias sem que haja uma reação. Para que isso fique claro, nós vamos observar uma experiência. Então, o objetivo da nossa experiência é identificar uma mistura. Então, você lembra que mistura é a reunião de substâncias sem que haja uma reação química. Elas interagem, mas não se transformam. Então, vamos ter um exemplo de uma mistura. Nós temos aqui um pouquinho de açúcar num potinho, não é? E nós vamos acrescentar água ao açúcar. Então, vamos nós aqui. Podemos pegar a baguetinha. Vamos virar. Oi! Beleza, hein? Então, eu coloco água no açúcar. Vou até dar uma mexidinha aqui. Você vê que o açúcar dissolve na água. Mas, assim, tem uma liberação de calor, não solta nenhuma fumaça. Quer dizer, não há indícios de que ocorreu uma reação química, não é? Então, isso é um exemplo de uma mistura. Nós reunimos substâncias, elas interagem, só que não há uma reação, uma transformação. Então, mistura, interage sem reagir. Vamos ver um exemplo de uma reação para você sentir a diferença, não é? Um exemplo de um fenômeno químico, onde vai ocorrer, então, uma transformação. Então, nós vamos ter o mesmo açúcar, não é? Então, está aqui o açúcar, nós vamos acrescentar ácido sulfúrico concentrado. É lógico que você não deve fazer isso na sua casa, porque é muito perigoso mexer com ácidos concentrados, não é? É só para você identificar a diferença. Então, vamos acrescentar um pouquinho de ácido. E observe, então, o nosso açúcar. Vamos misturar aqui os dois, não é? Então, você começa a observar a mudança de cor já. Então, isso já é indícios de reação química. Então, você tinha lá um sólido e um líquido, água com açúcar. Eles se reuniram, mas não houve uma interação. Então, aqui, o ácido com o açúcar ocorre uma transformação. Então, olha só, o ácido sulfúrico desidrata o açúcar, não é? Deixando ficar só o carvão. Então, você tem uma reação. Olha só, temos liberação de calor, fumaça e tudo mais, não é? Então, isso é uma reação química, não é uma mistura. Olha só. Você vê, olha, formamos o carvão. Sobra só o carvão, então desidratamos completamente o açúcar. Então, isso é uma reação química. Isso não foi mistura. Para termos uma mistura, então, tem que ocorrer uma interação sem que ocorra a transformação. Então, água com açúcar é uma mistura. O ácido com o açúcar não é, é uma reação química. Então, como você pode observar, água e açúcar é uma mistura. Há uma interação sem que haja uma reação química. Já o açúcar e o ácido sulfúrico não é uma mistura, houve uma reação. Vamos esquematizar uma mistura. Então, se você observa uma mistura, realmente são várias substâncias. Lembre-se que uma substância é um tipo de molécula. Cada grupinho de átomos desse aí representa uma molécula. Então, nós temos moléculas diferentes, portanto, substâncias diferentes num mesmo sistema, retratando uma mistura. A química é toda a matéria. A matéria é formada por átomos. Esses átomos têm vários tipos, são os vários elementos representados por um símbolo. Esses átomos se unem, formam as moléculas que representam as várias substâncias, retratadas por uma fórmula. Se nessa fórmula tem só um elemento, é uma substância simples. Se houver mais de um elemento, é uma substância composta. Várias substâncias reunidas, nós temos uma mistura. Então, agora que a gente compreende bem um pouquinho dessa organização da matéria, vamos para o exercício. O exercício diz, então, qual é o número de elementos, de átomos, de substâncias e de moléculas representados nesse sistema. Então, essas bolinhas estão representando os átomos. Então, vamos para a resolução. Quando ele perguntou no exercício quantos elementos existem aí, o elemento é um tipo de átomo. Como não existem símbolos, eu vou identificá-los pela cor. Então, você observa o amarelo, o laranja, o verde e o azul. Quatro cores, quatro elementos. Cada bolinha é um átomo. Então, nós temos um total de 12 bolinhas, portanto, 12 átomos. Quando essas bolinhas se unem, dão origem às substâncias, às moléculas. Agora, olha só, bolinhas juntas são moléculas. Agora, esta molécula aqui é igual a esta outra ali. Então, moléculas iguais, a mesma substância. Então, moléculas diferentes aí são quatro. Então, quatro substâncias. Quando ele pergunta o número de moléculas, é o total. Não importa se são iguais ou diferentes. Então, nós temos aí um total de cinco moléculas. Podemos ir para o próximo exercício. Então, ar, gás carbônico, naftaleno, iodo, latão, ouro, 18 quilates. Se esses materiais forem classificados em substâncias puras e misturas, pertencerão ao grupo de substâncias puras, quais? Então, vamos lá. Vamos resolver isso. Então, o ar, como nós já dissemos, é uma mistura. Ele é composto por várias substâncias. Nitrogênio, oxigênio, argônio e gás carbônico. O gás carbônico é uma substância pura, representada pela fórmula CO2. Naftaleno, também uma substância pura, representada por C10H8. O iodo, também outra substância pura, representada por I2. Latão, uma mistura, uma liga metálica de cobre e zinco. Ouro, 18 quilates, uma mistura de ouro, cobre e prata. Portanto, estão as substâncias puras, essas substâncias citadas, são gás carbônico, iodo e naftaleno. Então, hoje nós aprendemos um pouquinho da organização dessa matéria, classificar essa matéria. Por hoje é só. Até a próxima aula.